Fala rapaziada, vou ensinar aqui rapidinho como é que você faz para passar o cabo na Saveiro Cross, para caçamba. A parte de alto-falante, se você quiser passar a bateria também, primeiro você vai pegar os cabos que você vai usar, no caso esses vão para trás, é o que liga as caixas. Na onde o fio for menor, você passa fita isolante, tá vendo? Fita isolante, e sobrou essa ponta, certo? Aí vamos ali para o cabo, rapidinho. Vídeo rápido, hein? Se quiser prender fácil. Tá vendo que tem esse buraco aqui, ó? Você não precisa furar a lata do carro, vou mostrar para a caçamba. Você vai fazer um furo aqui, ó. Dá para ver aí? Ó, no primeiro relevo dela aqui, ó, tem a curva, primeiro relevo, mas faz aqui em cima, ó. Eu fiz embaixo, ainda tem a lata aqui, eu consigo passar, mas o furo exato é aqui, ó. Beleza? Você vai fazer um furo com a serra copa aqui, ou com a broca, depende do fio que você vai passar. Aí você pega um fio para guiar, pega um fio qualquer, certo? E passei ele aqui para dentro, ó. Aí ele saiu aqui. Então não precisa furar a lata do carro, furaram já desse carro sem necessidade. O fio, ou ele vai sair aqui em cima, ou aqui embaixo. No meu caso, eu quero que ele saia aqui, entendeu? Não, não fura a lata do carro não, não precisa. Igual fizeram aqui, ó. Tá vendo? Meteram um arromba aqui, à toa. Certo? Eu já volto aí, pra vocês verem com o fio no lugar. É, o painel tá dentro do carro já. Mesmo esquema, ó. O fio que veio de lá, passei fita isolante. Passa bem aqui, ó, pra não enroscar. Antes de mandar o fio pra lá. Aí você só vai empurrando os fios pra lá. E puxando a caçamba. Como eu tô sozinho, eu vou fazer isso e já volto mostrando o fio passado e o painel no lugar. Tá aí, ó. Passado, todos. Grave, média, corneta, energia e LED. Certo? Não precisa furar a caçamba, igual eu falei à toa. Aí o painel aqui, ó. Aqui do lado passou as mangueiras do ar. Que aqui vai ficar... Como é que fala? O bloco. E aqui no canto o furor, ó. Já sai direto no buraco lá e já era. Certo? O vídeo era esse. Não deixei junto com o vídeo da montagem do painel pra tirar a dúvida de mais pessoa. Pra não deixar lá pro meio do vídeo. Fechou? Se ajudou alguém aí, já deixa o like. Compartilha com algum amigo que tá precisando também. Certo? Tamo junto. Se inscreve aí. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.